A história de que os Estados Unidos tinham mandado navios para o Brasil era uma coisa velha. Ela já tinha sido mencionada uma vez num programa de auditório da TV americana chamado Fire in Line, que é do William Buckley. Ele estava entrevistando na época, no começo da década de 70, o governador, o ex-governador já na época, Carlos Lacerda. Quando o auditório se levantou, alguém disse, olha, isso aí não é verdade, eu estava no Caribe, na época, embarcado, fazendo serviço militar, e o navio em que eu estava foi desviado para a costa brasileira na época da Revolução. Havia histórias assim. E havia também a conversa de que talvez os Estados Unidos tivessem mandado realmente navios para a costa brasileira, mas eram só petroleiros. O que se descobre na Operação Brother Sun é que ela, em conjunto, era uma coisa muito maior. Ela, de verdade, incluía os quatro petroleiros. Os quatro petroleiros vinham abastecidos para garantir o suprimento de combustível da Revolução. Se o movimento tivesse que durar, encontrasse muita resistência e tivesse que ser prolongado por mais de um mês. Havia 136 mil barris de gasolina comum, perosene para aviação, havia tudo isso. Também houve a movimentação de navios de guerra, que eram, se eu não me engano, seis destróiados. Um porta-aviões foi mandado para a costa brasileira, navio especializado em transporte de helicópteros, 24 aviões de combate e transporte. Houve um embarque muito grande de munição, que não chegou sequer a ser trazido para o Brasil, mas foi embarcado nos Estados Unidos. Esses navios, de vários pontos do Atlântico, começam a convergir para a costa brasileira. Pouco antes da madrugada do dia 2 de abril, toda a operação é desmobilizada, quando chega o aviso de que os militares já tinham tomado o poder. Essa era a Operação Brodersen. No dia 2 de abril, com os gaúchos desmobilizados, Jango partiu para São Borja e, em seguida, para o exílio no Uruguai. No dia 2 de abril, com os gaúchos desmobilizados. No dia 2 de abril, com os gaúchos desmobilizados. No dia 2 de abril, com os gaúchos desmobilizados.